Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O turismo no Paraná cresce 13,7% no primeiro quadrimestre, segundo o maior avanço no país. Foz do Iguaçu inaugura pista de atletismo com padrão internacional. Quarto feirão de empregos abre oportunidades em Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, Foz do Iguaçu ganha uma pista de atletismo com padrão internacional. A inauguração das obras foi realizada pela Prefeitura e Itaipupe Nacional. O complexo tem investimentos num valor de 10 milhões de reais. A entrega oficial das obras no Complexo Esportivo Costa Cavalcante pelo prefeito Chico Brasileiro e pelo diretor-geral da Itaipupe Nacional, NVR, tem investimentos que passam de 10 milhões e são fruto da parceria da Itaipupe Nacional e da Prefeitura. Espaço também foi equipado com novos vestiários, academia, arquibancadas para 500 pessoas. Para a gente é uma alegria ver uma obra como esta, bem feita e principalmente quando você olha o futuro, você passa a perceber que a juventude, pessoas adultas, até idosos, poderão fazer nesse espaço um espaço de lazer, mas principalmente um espaço de aprimoramento das suas técnicas, do seu esporte preferido. Afinal de contas, nós temos aqui um espaço que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também pode, dentro da missão de Itaipu, incentivar o turismo. Afinal de contas, além daquilo que já temos de beleza, aqui será um espaço de eventos internacionais. Então teremos aqui a representação de municípios aqui do Estado, de municípios fora do Estado, de países que estarão aqui participando dessa pista de atletismo e com isso fará de Foz do Iguaçu, ainda mais uma referência no turismo no Brasil e no mundo. O investimento total desta obra, até agora, é de pouco mais de 10 milhões de reais. Deste total, a Itaipu investiu 5 milhões e 59 mil reais. Entretanto, está sendo pedido um aditivo pela Prefeitura, Itaipu já concordou, só falta assinar o documento, está tudo aprovado pela parte técnica, de mais 1 milhão e 890 mil reais. Esse recurso será para iluminação. Teremos aqui também uma iluminação muito mais profissional, que dará maior qualidade ainda a esta pista. É um sonho que foi sonhado por muitas gerações e que agora se concretiza. E eu tenho certeza que se Foz do Iguaçu já chegou muito longe de competições até de nível internacional, numa condição de pista que não era das melhores, com essa pista aqui, pode esperar atletas de Foz do Iguaçu nas Olimpíadas, pode esperar competições de nível mundial, porque Foz do Iguaçu tem muita gente boa no atletismo e essa pista vai fomentar cada vez mais esse esporte. Durante a cerimônia, o diretor-geral da Itaipu também anunciou a assinatura de um aditivo ao convênio de mais de 1 milhão e 800 mil reais para a iluminação da pista e mais 1 milhão e 300 mil reais que serão investidos pelo governo do Paraná na reforma da piscina. O complexo esportivo é utilizado para treinos do projeto. Jovens Atletas Campeões do Futuro, que tem apoio da Itaipu Binacional. Eu já competi em alguns países da América do Sul, como Peru, Equador, Colômbia e até no Quênia, Nairobi. E lá nesses outros países a qualidade da pista é como essa. Então, os atletas têm desempenhado uns ótimos resultados lá fora e eu tenho certeza que com essa melhora aqui no Brasil também, agora aqui em Foz do Iguaçu, vai ter ótimos resultados. Por treinar numa pista dessa e também conseguir competir numa pista dessa, só tende a melhorar os resultados. É uma realização de tudo, porque isso aqui é o meu trabalho, é a minha vida. Como eu falei, eu cresci aqui. Eu não tenho memória antes de ser atleta. Eu tenho memória desde quando eu sou atleta. Então, eu estou aqui todos os dias. A gente está aqui, é realmente o nosso trabalho. Então, a gente tem uma pista nova e trabalhar da melhor maneira possível. A gente sabe que qualquer detalhezinho na hora da competição faz muita diferença. Então, poder treinar todos os dias, com a pista antiga a gente não conseguia. Quando chovia, não dava, virava uma lama, então a gente não conseguia treinar. Tinha essas condições. Então, agora com a pista nova a gente consegue treinar todos os dias, mesmo com chuva dá para fazer um treino. Então, acho que são esses detalhes que vão somando para a gente conquistar mais coisas. Durante a reforma a gente adaptou todo o treinamento, então a gente continuou buscando mais resultados. E agora com a pista sintética a gente vai em busca de coisas maiores. Talvez, como o Felipe Zidoro menciona, as Olimpíadas. Eu também tenho esse sonho de tentar chegar às Olimpíadas. Então, buscar resultados maiores, também recordes brasileiros, fazer parte de uma seleção olímpica, acho que é o grande objetivo agora. Se você está desempregado ou quer mudar de profissão, fique atento. Porque no mês que vem será realizado o quarto feirão de empregos aqui em Foz do Iguaçu. Estarão disponíveis mais de 200 vagas. O verão acontece dia 6 do 7, na igreja São João Batista, ali no centro. Como é de costume, já fizemos três no ano passado. Estaremos fazendo o quarto, que é o primeiro de 2023. Mas numa expectativa muito grande, porque a gente vai ter mais de 250 vagas abertas. Então, a gente está usando todos os meios de comunicação que nos ajudam para liberar, para essa informação chegar em quem está precisando trabalhar, em quem está procurando emprego. E estaremos lá com mais de 20 hotéis atrativos, enfim, aguardando essas pessoas aí para oferecer as vagas e, enfim, ver o que cada um se encaixa. Enfim, a nossa missão é trazer pessoas que estão fora e inserí-las no mercado de trabalho. Paralelo a isso, o Sindhotéis tem um instituto de hotelaria, que aí trabalha para capacitação das pessoas que talvez não estejam aptas para aquela ou essa profissão, ou queira mudar de profissão, ingressar em uma outra profissão. O instituto, então, faz esse trabalho também. O nosso grande objetivo é trazer as pessoas para o mercado de trabalho, o mercado de CLT, todo dentro das normas, e proporcionar-lhes dignidade. Porque muita gente fala, ah, todo mundo gosta de doação. Não, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter seu emprego, querem ter o seu dinheiro, querem ter dignidade. Eu acho que o emprego oferece isso para os pais de família, para as pessoas. Então, os Sindhotéis, junto com o Instituto, procuram de forma conjunta ações nesse sentido, de trazer essas pessoas, de proporcionar-lhes essa condição digna. E estamos fazendo, então, o primeiro feirão de 2023, agora, dia 6 de julho. A gente, o ano passado, foi muito focado em hotelaria, baile e restaurante, que é a finalidade do sindicato. Mas fomos procurados, como o nosso instituto é de turismo também, fomos procurados por outras empresas do segmento de turismo. Então, estamos abrindo o leque para o turismo em geral, especial, lógico, a classe hoteleira que mais emprega, mas temos emprego em empresas de atrativos também. A pessoa chega lá, tem um edital com as empresas, as vagas por empresa. Então, ele vê qual é a vaga que ele tem, qual ele se encaixa. Vai ter pessoas dando atendimento lá, encaminhando. E aí, ele se encaminha no balcão da empresa que ele achar que ele quer trabalhar. Ele pode até ir em duas, três, enfim, não importa. As pessoas o recebem, o entrevistam. É importante levar um comprovante de endereço e um documento pessoal, que é importante já ter junto. E muitas empresas já mandam uma psicóloga ou alguém que já faz uma entrevista com as pessoas. O ano passado, no Multiferão, em novembro, de 180 que conseguiram emprego, por exemplo, mais da metade já saíram empregadas de lá. Por quê? Fez a ficha, a psicóloga gostou, viu que tinha afinidade, já fez a entrevista, já pediu a documentação, e no outro dia a pessoa já compareceu para trabalhar. Então, a ideia é facilitar isso, sabe? Não é burocratizar. Pelo contrário, é que seja rápido, fácil, para a pessoa já começar a trabalhar. E agora, com essa retomada, depois do pós-pandemia, muita gente ficou sem emprego e é uma oportunidade também. Uma oportunidade importante. Existe uma demanda muito grande hoje de manobra no mercado. Claro, tem umas mais qualificadas, outras menos. Por isso que o Sindhotéis tem um instituto para capacitar essas pessoas. Mas, às vezes, a pessoa pode começar com um emprego e, ao longo, depois começa a galgar outros cargos mais altos e vai se qualificando. Tem muita vaga hoje em toda a cidade, tanto no comércio, na indústria, supermercados, quer dizer, a demanda é em geral. Mas o Sindhotéis e o Instituto trabalham dentro do nosso segmento, que é hotelaria, barra, restaurante e empresas ligadas ao turismo. Estamos fazendo a nossa parte nesse sentido e tentando oferecer, trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Para fazer esse curso, como que a pessoa pode fazer? Ela tem que entrar em contato aqui com o Sindhotéis? Ela pode entrar no site do Sindhotéis ou pode ligar para cá. Nós criamos um site agora do Instituto também e que, na sequência, a gente vai procurar passar toda essa questão de cursos para o Instituto, que agora está totalmente remodelado, modernizado, equipado, aparelhado, para prestar esse curso de capacitação e qualificação. Capacitando quem está fora do mercado de trabalho e quer vir para o mercado de trabalho e qualificando quem já está no mercado, mas quer atingir impostos mais altos, melhorar sua renda. Então, a gente também vai fazendo essa qualificação. Nesse primeiro momento ainda, muitas pessoas conhecem o Sindhotéis, não tem problema nenhum, pode procurar o Sindhotéis, a gente encaminha, mas, aos poucos, a gente vai comunicando às pessoas, à cidade, que o Instituto também já está funcionando, já tem a programação de curso no site do Instituto. Então, aos poucos, estamos também colocando à disposição e comunicando às pessoas com relação ao site do Instituto também. E esses cursos são gratuitos? Pagam uma taxa? Os cursos... A gente procura sempre oferecer cursos gratuitos. Evidentemente, tem alguns cursos que eu preciso trazer professores de fora e tal, e aí precisa ser cobrado em uma taxa. Aí, quem é associado ao Sindhotéis é uma taxa pequena e quem não é associado, um pouco mais. Mas, assim, são valores ínfimos. Às vezes tem curso aí que o cara paga 30 reais para fazer um curso ou 60 reais. Então, é uma taxa quase que ínfima para poder fazer o curso. Mas, 90% dos cursos que nós fazemos aqui, a gente procura fazer gratuitamente. Então, vamos fazer o convite, então, para o Feirão de Empregos. Sim, convido a todos aí que estão nos assistindo. O Feirão de Empregos é dia 6 do 7, das 8 às 16 horas, na Igreja São João Batista, no salão do restaurante. Vai ter faixa, identificação, tudo lá. Se você, mesmo que você não precise, mas conhece alguém que precisa, manda essa pessoa lá, faz o cadastro. Quem sabe você saia empregado de lá. A missão do Instituto é essa, é trazer pessoas para isso. O Cinti Hotéis também trabalha para... Claro, nós estamos ajudando o segmento, a classe, a ter o seu quadro de colaboradores, né? Dentro daquilo que precisa para atender bem o hóspede, atender bem o turista, dar um atendimento de qualidade. Para isso, precisamos ter o quadro completo e também a qualificação das pessoas. Então, aguardamos vocês, estamos lá à disposição, com mais de 20 empresas, aguardando sua visita. E veja a seguir, turismo no Estado aponta crescimento do setor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 útero é um câncer que ainda ataca muitas mulheres, muitas mulheres atingem, principalmente nessa idade, que é o período mais crucial de ter câncer de útero. Então é extremamente importante que essas mulheres recebam, façam o procedimento em si, peguem o resultado e sejam avaliados por um profissional. E tem uma estimativa de quantas mulheres deixaram de fazer esses exames? Então, a gente não tem um número absoluto, mas todas as unidades têm, às vezes 15, 20 mulheres em cada equipe que não fizeram. Então por isso que a gente está indo pontual para essas mulheres que não fizeram. E quais os postos de saúde que vão fazer esse atendimento para os hipertensos e diabéticos? Então, de acordo com a região. Então, de cabeça eu não tenho agora para te dizer a unidade A ou a unidade C, a unidade B ou C. Mas assim, a equipe já está ciente, as pessoas já estão cientes que naquela unidade, quando o ACS passa na casa para agendar o do preventivo, já fala, ó, vai ter essa ação também da questão do hipertenso diabético. Vacinação para todos. E o hipertenso vai ser feito que tipo de trabalho? Atendimento, né, consulta médica, consulta de enfermagem também, renovação de receita, pedido de exame e o atendimento normal. Em todos os pacientes que chegarem na unidade vai ser feita a atualização do cadastro dele, que é extremamente importante para a gente, né? Então todos que forem vai atualizar cadastro também. E veja no próximo bloco, estudantes embarcarão para uma experiência internacional. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados. De forma criativa e inovadora. Educação Internacional de Excelência. Projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. Nesse fim de semana, a Associação de Esposas de Rotarianos prepara um grande bingo em Foz do Iguaçu. O evento será realizado na Casa da Amizade. Nós teremos um bingo beneficente em parceria com dois clubes, o Rotary Boici Cataratas e o Rotary Costa Oeste. Será no dia 17, agora de junho, a partir das 14h30. Em que local? Na nossa sede, na Avenida Brasil, 1956, na Casa da Amizade. E todo o dinheiro que for arrecadado vai ser investido no quê? Será revertido em prol das associações comunitárias que os clubes participam. E como que as pessoas podem comprar? Elas só chegam lá e já compram a cartela ou tem que comprar com antecedência? Nós já estamos vendendo cartelas e também teremos disponibilidade no horário, no mesmo local. E qual é o valor? R$ 35,00 com direito a três cartelas. E quais os prêmios que vão ser aí disponibilizados? Então, os prêmios sempre são surpresa, porque cada clube fica responsável por uma parcela de brindes. Então, a gente ainda não tem a certeza dos brindes. Porém, sempre são brindes muito bons. Então, faz o convite. Estamos convidando a você, que está nos assistindo, para que venha nos prestigiar no dia 17, agora de junho, a partir das 14h30, na Casa da Amizade, para mais um bingo solidário. A presidente do grupo Dinâmica, a professora Rosicler Rawad do Prado, recebeu pais e estudantes para falar de uma experiência internacional, em que os alunos embarcarão em julho. Alunos dos colégios Anglo-Americano Brasil e Paraguai, CAESP, CAESP Internacional de Medianeira, Educação Dinâmica e Monjolo participaram na quarta-feira da última reunião, antes da importante viagem de intercâmbio para Londres. Os estudantes partem de Foz do Iguaçu e vão ficar três semanas aprendendo e aprofundando ainda mais o seu conhecimento na língua inglesa, com uma estrutura totalmente planejada para proporcionar uma experiência inovadora aos acadêmicos. Então, nós estamos aqui no evento para preparar os alunos dos colégios Dinâmica, Monjolo, CAESP, Anglo, para uma experiência internacional na Inglaterra. Então, os alunos vão participar de um programa com alunos do mundo inteiro, na University of East London, que é uma universidade supermoderna, referência na Inglaterra, que vai receber os alunos para um programa de três semanas agora em julho. A UDC prepara os alunos desde o início, desde novinhos até o ensino médio, com programas de internacionalização. E esse é na prática, é colocar o aluno efetivamente num programa de intercâmbio real, num lugar incrível, seguro, multicultural, e que os alunos vão ter que utilizar as habilidades de idioma e desenvolver a autonomia também. Primeiro é praticar o idioma. É importante que eles pratiquem o que eles estudam. E é um momento de imersão. Segundo é conhecer lugares incríveis. Então, esse programa tem uma série de atividades culturais, excursões por toda a Inglaterra, dentro do programa. Eles vão conhecer a cultura londrina. Eles estarão em Londres, morando em Londres durante um período. E vão conhecer a gente do mundo inteiro. Porque esse é um programa que terá muitos alemães, espanhóis, italianos, turcos, no mesmo campus, participando do programa. Nós acreditamos que vai ser uma experiência única para as crianças. E esses dias que nós passaremos lá, acho que serão de grande valia para o futuro. Porque é muita coisa que eles vão experimentar pela primeira vez. Muita experiência, muitos passeios. E o inglês que vai ser uma imersão total. 16 jovens, que eu conheço a maioria, e eu acredito que eles têm a postura de se comportar fora nessa viagem. Nós temos uma amizade muito gostosa. E eu acho que isso é o que vale. É o respeitar, não só a mim, mas com a própria cultura de lá que eles vão aprender. Então, acho que a parceria vai dar certo. A importância é de aprender. Lá fora, as coisas são diferentes. O aprender que não vai ter os pais do lado para ter que ajudar, por exemplo, na hora de uma compra, na hora de usar um cartão de crédito, ou até, propriamente, se falando, no campus da universidade, onde eles vão ter que lavar a própria roupa, acordar sozinho, entender que eles têm que dormir tal horário para poder acordar e vingar no próximo dia. E quando eles voltarem, eu acho que essa bagagem toda de crescimento vai ser demais. Essa experiência de três semanas vão engrandecê-los quase que um ano de experiência com o inglês, você pode ter certeza. Eles vão voltar bem afiados no inglês. Os pais falaram pouco sobre o sentimento de estar cada vez mais próxima à viagem dos filhos e da importância de experiências como essa. Estou ansiosa, ansiosa, preocupada, porque, né, ver se vai se comportar, puxar a orelha, mas eu acho que vai ser bem legal. Ali vem uma menina bacana e o grupo é muito bom, o curso é muito bom que elas fazem, a gente está bem satisfeito com o inglês dela já, acho que vai voltar falando tudo. Ah, é aquela coisa, né, a gente não conseguiu ter lá atrás, e hoje é muito legal ver a nossa filha tendo isso que a gente quis tanto, almejou tanto lá atrás e saber que ela já é trilingue praticamente, por causa do inglês, do espanhol, é muito legal. Tranquilíssima, super confiante, feliz, eu acho que vai ser um momento único para ela, para estudar a língua, para conhecer outros países, conhecer outras pessoas, que também tem tantas outras pessoas que vão de outras culturas. Eu acho que eu estou com o coração em paz, porque eu sei que ela vai ser muito bem cuidada, e vai ser um aprendizado para a vida inteira, e estou tranquila. Qual que é a importância de você conseguir proporcionar isso para o seu filho? Nossa, educação, educação é tudo, e eu acho que eu estou feliz, ela sabe o quanto que a gente luta por ela, acho que a gente faz tudo pelos filhos, né, e o meu coração está tranquilo, e ela sabe que tudo que a gente faz é por ela, para o bem dela, e para o futuro dela. Os estudantes falaram também sobre a ansiedade e do que esperam do importante intercâmbio que irá trazer uma cultura diferente do que estão acostumados. A expectativa está muito alta, a gente vai com muitos amigos, a gente vai aprender muito, fazer muitas amizades, conhecer partes do mundo que a gente nem imagina. Com certeza vai trazer muito conhecimento, vai ajudar muito o nosso currículo, nossa experiência de vida, acima de tudo, né? Muito ansioso, muito nervosa, eu espero me divertir muito nesse intercâmbio, meus amigos vão estar lá, é uma experiência única, eu sou muito grata por ter essa experiência, e muito ansiosa, e feliz. Eu acho que é capaz de eu ir lá e querer ficar lá para fazer alguma faculdade, algum tipo, essa é a minha sensação sobre isso, essa é a minha sensação. Que bacana, né? E assim a gente encerra mais essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua participação e a sua companhia. Continue conosco também em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã!